Eu vou chupar sua buceta, deixar ela molhadinha Vou chupar sua buceta, deixar ela molhadinha Quando eu for botar o peru daquela escorregadinha Enquanto eu for botar o pirô, tá quer escorregadinha, quer escorregadinha, quer escorregadinha Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto muito de chata novinha Daquela escorregadinha, quer escor... No baile da Cailleiras, pensou que ia passar batido Baile da Marconi, pensou que ia passar batido Vai dar buceta só pros amigos envolvidos Baile do Brejão, pensou que ia passar batido Baile do Pantanal, pensou que ia passar batido Vai dar buceta só pros amigos envolvidos Vai dar buceta só pros amigos envolvidos Ele é fácil, tá? RF3 Eu vou chupar sua buceta, deixar ela molhadinha Vou chupar sua buceta, deixar ela molhadinha Quando eu for botar o pirô, tá quer escorregadinha Quando eu for botar o pirô, tá quer escorregadinha Quer escorregadinha, quer escorregadinha Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto muito de chata novinha Daquela escorregadinha, quer escor... No baile da Caieiras, pensou que ia passar batido Baile da Marconi, pensou que ia passar batido Vai dar buceta só pros amigos envolvidos Baile do Brejão, pensou que ia passar batido Baile do Pantanal, pensou que ia passar batido Vai dar buceta só pros amigos envolvidos Vai dar buceta só pros amigos envolvidos